Essa chuva cair Aí eu pulei pro outro Levou pra mim E pra agradecer Eu pra beber a cor Cadu, canta assim Vemos aí o Cadu Pé Branco Diversidade 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 Vem vc Esse número grande e bonito de bandeirinhas E eu tenho o meu maior prazer da volta da minha filha, da Angelina Que dançou por muitos anos nesse tempo Afastou por os tempos E agora volta a minha filha, Angelina, a participar desse tempo A minha sobrinha, Ana Líndia Ela está aí, dançou É um dos tempos momentos da entrega da coroa Onde nós recebemos, onde nós agradecemos a todos os dançadores Minha caixa bateu, ei Minha caixa bateu, ei Como está comentando ao Maia Tududu Minha caixa bateu, ei Minha caixa bateu, ei Minha caixa bateu, masSE num governante avô Minha caixa bateu, Alhué Alhué, alhué Alhué Olê, 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 olê E serei até morrer Oh lê 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 Eu tô na tupe de álcool e serei até morrer Música Uma chuvinha gostosa, mais gostosa aí dessa alegria do Cato Pé-Branco Música 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 Valeu, Roteirinhas! Obrigado! Vamos! 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 Muito bem, Adri! Aqui é o Ordem Verde. A todos vocês, o nosso muito obrigado. E o nosso grande viola da festa. Obrigado! 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 Mas o Inverno Congo vem chegando. Obrigado! É o Inverno Catalano residente em Goiânia. É o grande Inverno Congo. São pedido. Que nesse ano vem homenageando um dos grandes homens. Um dos grandes batalhadores.